A Flávia precisou de exercícios respiratórios depois de ter covid. Quando começou a ser acompanhada pela Carla, que é fisioterapeuta pulmonar, não conseguia nem andar direito. Estou sentindo muito cansaço respiratório, muita fadiga, fraqueza. Muitos pacientes chegam à clínica em situação até pior para fazer a reabilitação cardiorrespiratória. Tem paciente que não consegue vir do estacionamento aqui para a clínica. Ele não consegue chegar aqui. A gente tem que pegar a cadeira de rodas e ir lá buscar ele para fazer o exercício. Ele não consegue. Ele se sente muito fraco, muito cansaço, muito dispineico, sem condições de conseguir andar. Segundo especialistas, pessoas que tiveram covid têm mais chances de desenvolver a síndrome respiratória aguda grave. 80% dos casos diagnosticados com a doença em janeiro deste ano. O pulmão que tem síndrome respiratória aguda, ele é um pulmão inflamado, inchado e cheio de secreção. E ele fica totalmente comprometido à parte de respiração dele, ou seja, a troca gasosa fica comprometida por causa dessa inflamação. Por isso, a necessidade de internação com tratamentos de aparelhos respiratórios, de fisioterapia respiratória e também de respiradores. Os sintomas também têm características específicas, como alerta a pneumologista. A dificuldade respiratória, o cansaço, o pessoal fala muito, o fôlego curto, que o paciente sempre fala, é o primeiro sinal de que está acontecendo algum comprometimento pulmonar mais sério. Além de acompanhamento correto, sem pegar a receita médica do vizinho, do amigo, os exercícios ajudam muito. A fisioterapia pulmonar com o uso de aparelhos precisa ser feita sempre com acompanhamento de um profissional. Mas quando o paciente recupera a capacidade do pulmão e precisa ir para a parte de fortalecimento, muitos exercícios podem também ser feitos em casa. Por exemplo, a Flávia vai fazer um exercício agora que a pessoa consegue fazer tranquilamente com a ajuda de uma cadeira da cozinha. Parei de tossir demais com a tossia, fraqueza. E hoje consegue fazer caminhada normal, tranquilamente? Normalmente, normalmente, isso. Sem cansaço, sem fadiga nenhuma. Obrigado. 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 Obrigado.